Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. No próximo final de semana, a comissão organizadora do primeiro rodeio crioulo de Itapes promove jantar baile no CTG Província de São Pedro para angariar fundos para diminuir os débitos pendentes do evento. Jantar baile, que tem ingressos à venda na loja Fábio Confecções, Duda Gás e Agropecuária Lacerda, tem show de Paquito e Joia. Confira o convite da dupla. Olá meus amigos, nós somos a dupla Paquito e Joia e temos um convite especial para vocês. É no dia 5 de agosto, no CTG Província de São Pedro, lá em Itapes. Um grandioso bairro em benefício do primeiro rodeio crioulo de Itapes. Vamos lá né Joia, todo mundo está convidado para ir lá, é um jantar baile louco de especial. O que vai ter de comida para mim? Churrasco, arroz, feijão, batata doce, quibebe, saladas, olha, um buffet recheado e o fandango depois. E tudo isso, fandango e jantar por apenas 25 reais. É a partir das 20h30 horas. Isso aí, é lá no CTG Província de São Pedro. Vamos lá dançar e se divertir com a gente, desse jeito. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti